Essa é a rapaziada da internet que acompanha o trabalho, estamos com um grande parceiro, amigão, estudamos juntos aqui, grande Humberto, né Humberto? Tô com certeza! Humberto, 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 Humberto aqui ó, conhecemos o Zé Léo de Camargo, o Luciano, cantor sertanejo, esse cabelo é? Curitiano? São Paulino? Palmeirense? Que time que é, Tentor? Esse cabelo aí não vou nem falar o nome, hein? Olha o cabelo do menino aí, ó! É o Alain Neymar! Alain Neymar! É o fã do Ronaldo! O fã do Ronaldo é... Humberto, faz um sonzinho aí, faz um sonzinho pra mim aí! Ó! Quero te encontrar, vai! E te salvafar, todo o mesmo tempo... Vai! Vai, manda, vai, boa! Aqui não tem nada de fã não! Manda aí, Vitão! Vitão, manda! Vai lá, vai lá, vai embora! Grande Henrique aí, começar a aula hoje também, né Henrique? Grande Vitor! Crebão, tamo junto aí? Eu soube, soube, soube... Vai! Chega o banheiro, vai no banheiro não! Já ainda soube! Beleza! Tudo que o amor, até hoje me fez sofrer, esquecer da vida, que virou ferida, e que até hoje não se capizou. Te amar de novo, faz parte da vida, que virou ferida, e que vai no coração. Tu tem sentido e tem razão Cola seu rosto no meu Chega mais perto de mim Faça de conta que eu sou seu namorado Namorado, amar você é bom demais É tudo que eu posso fazer Se você fosse bem melhor Melhor é que beber Cola seu rosto no meu Chega mais perto de mim Faça de conta que eu sou seu namorado Namorado, amar você é bom demais É tudo que eu posso fazer Se você fosse bem melhor Melhor é que beber Amor Melhor é que beber Amor, amor, amor Melhor é que beber Amor Amor Domingo É isso aí, rapaziada Valeu, valeu Beleza